O interior de São Paulo está cada vez mais forte no esporte beat tênis. A galera realmente está jogando muito por aqui. Nós estamos em Itatiba com o Marquinhos, que é da Sandrinho Beat Tênis. Marquinhos, quantas quadras vocês têm aqui? Temos uma estrutura de 12 quadras de beat tênis, 12 quadras de areia, e nós temos também 3 quadras de tênis. A academia nasceu no tênis e se transformou aí. Iniciamos há 27 anos atrás, e há um ano e meio atrás, aproximadamente, nós inauguramos as 4 primeiras quadras aí. E depois, com o passar do tempo, o esporte foi crescendo. Muitos adeptos aqui no interior, aqui em Itatiba, né? O pessoal daqui está gostando muito de jogar. Nós investimos em mais 8 quadras de areia aí, no total de 12 quadras de beat tênis. E esse fim de semana está rolando um torneio muito bacana da Federação Paulista de Beat Tênis, com todas as categorias, uma galera grande jogando. Para você, é difícil ser atleta, jogar e ao mesmo tempo ter que cuidar de toda essa estrutura? Para nós, jogar é um hobby. Cuidar da estrutura para atender bem o nosso cliente é o nosso maior desafio. Trazer conforto para todos, né? Por isso que aqui nós temos, em meio à natureza, além das quadras de beat tênis, o espaço para toda a sua família. E nós estamos falando de uma família moderna. Uma família moderna hoje que tem filhos, que tem crianças, e que também tem pet, tem dog. Então nós temos um espaço para o seu dog, temos um espaço para as suas crianças brincarem, temos um espaço para o papai e para a mamãe, ou para os papais ou para as mamães brincarem aqui e jogarem muito play. Tem um restaurante muito bom com estrutura, enfim, uma estrutura completa para toda a sua família. É uma família para atender uma outra família. Agora, você sabe que você está falando no BT.casal. Você consegue jogar com a sua esposa? É difícil, cara. Eu confesso para você que eu prefiro jogar contra ela, sabe? Vocês brigam em quadra? Muito, muito dentro de quadra. Por isso que é bom jogar contra a esposa, hein? Fica a dica, hein, pessoal? E ganhar, né? E ganhar dela, e ganhar dela. Senão tirar sarro depois de você, né? É isso aí, é isso aí. Para o ímpar, você prefere sacar ou receber? Eu prefiro sacar. Começo sacando. Você prefere uma bolinha lobby ou uma curta? Adoro a bolinha lobby. Se eu chegar, vai ser smash. Smash ou ganho? É, smash. Maravilha, parabéns. Obrigado, bom torneio aí para você. Valeu, brigadão. Um abraço aí, BT.casal.